O que realmente precisa pra viver Ódio, degradação, penas, paz, nutrião, não Há muito tempo que você me dizia E as coisas não mais queria E você sempre suprinha de um outro modo que não queria Ainda você anda na contra mão Você não tem mais ofertão Não diga adeus outra vez Pois não existe última vez, última vez Não diga adeus outra 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 vez Obrigado.